E a gente tem que lembrar que tem muitos artistas lá que eram famosos só nos Estados Unidos e no Brasil ninguém conhecia. Quem é aquele cara que vai embora? É o Waylon Jennings. Esse cara é gigante. Outlaw. O Waylon Jennings é um cantor country americano do chamado Outlaw Country, tipo o country fora da lei. Daquela turma, ele, o Willie Nelson. Abandonou, abandonou. Ah, ele, cara, ele é tipo assim, ele é o cowboy fora da lei, ele é o gangster rap da country music, né? O Waylon Jennings. Sim, mas ele foi do cara. O maior evento, um dos maiores acontecimentos da história da música e o cara foi embora. Se você conhece o Waylon Jennings e a carreira dele... Ele ter ido é um milagre. Ele ter ido já é um milagre, exatamente. Ele ter ido é um milagre. Ele é completamente a parte daquilo ali, entendeu? E cá entre nós, né? Eu amo o Steve, né? Como se fosse um profeta pra mim, mas assim, naquela hora, três da madrugada, ele sacar um lance em sua hile, entendeu? Nós vamos cantar num dialeto e tal. Gente, pelo amor de Deus. Só explicando pra quem não viu o filme, o Waylon Jennings, esse cantor country, é o cara que abandona a gravação no meio. Mas muito educadamente. Sim, sim. Ele fala, galera, nem fala. Que brigar com o Steve Wonder parece que são 90 anos no inferno, não é isso?